Bom, boa tarde a todos, todas e todes. Alcindo, seja bem-vindo a essa casa. Vamos construir muitas coisas juntos, eu tenho certeza disso. E a gente segue na mesma trincheira que é o que nos equipara. Quero falar a todos que estão nos ouvindo, especialmente aqui fazer um agradecimento à mesa diretora, que antecedeu esta, que era o Boi, nosso querido Aloysio Brás, o Boi, o Rafa, Tainara Faria e o Lucas Greco, e dizer que o convênio com a Paulista Júnior, convênio não, o contrato com a Paulista Júnior foi assinado, o perfil da mulher araquarense vai sair, nós finalizamos ontem o questionário, que foi inteiramente atualizado, modernizado, e uma década após, nós estaremos aplicando, a partir de março, os questionários para que a gente saiba efetivamente quais são as necessidades da mulher de Araraquara, para que a gente possa direcionar políticas públicas efetivas com base em dados. Então, muito feliz aqui, fazer novamente esse agradecimento pela sensibilidade dessa casa em ouvir o pedido da Frente Parlamentar em defesa dos direitos das mulheres. Quero também dizer que nós avançamos muito nos últimos meses com a regularização fundiária de cinco imóveis que estão localizados na Vila Paulista. Esses imóveis servem para a habitação, os proprietários sequenciam a série de requisitos que a Secretaria de Patrimônio da União faz para que eles possam receber, e hoje de manhã nós tivemos uma reunião com a Graça Pinotti, nossa coordenadora executiva de governança, para fazer as tratativas finais e poder receber esses imóveis e regularizá-los às pessoas que ali estão. Então, é muito positivo, é mais um ganho do movimento deste mandato que efetivamente resguarda o direito à moradia como a gente precisa fazer, principalmente para aqueles que estão morando nesses imóveis há mais de 25 anos que ainda não têm sua situação regularizada. Então, muito positivo o que tem acontecido e, logo mais, os proprietários serão, de fato, proprietários. Quero dizer que, ontem, nós tivemos uma reunião com a Secretária de Desenvolvimento Social, Jaqueline, junto com o Conselheiro Tutelar, José Ney Lopes, para entregar a emenda que nós fizemos ao LOA de 2023, no valor de R$ 100 mil, para que possa implantar o programa Plantando Giraçóis. É uma necessidade do Conselho Tutelar. Esse Conselho Tutelar, atendendo os requisitos da lei federal, onde diz que, se faz necessário ter uma escuta qualificada para poder receber as crianças e adolescentes vítimas de violências na nossa cidade, precisou que a gente fizesse um plus dentro do orçamento para garantir que esse programa fosse efetivado. Então, para a nossa emenda ter, de fato, a execução dela, nós entregamos e falamos com Jaqueline para que ela, alinhada com o Conselho, construa esse programa ao longo deste ano, para que a gente tenha efetivamente o programa implementado no nosso município. Por fim, dizer que, semana passada, a CEI dos Precatórios ouviu cinco pessoas, e foi um momento muito importante, pastor, porque nós pudemos, Garrido, fazer várias perguntas afetas ao que chega neste momento que nós estamos hoje, que é um momento muito crítico no município, que Luna sempre vem alertando, e várias das perguntas colocadas para as pessoas que gentilmente se dispuseram a estar aqui com a gente nos elucidaram. Então, com base no que nós ouvimos semana passada, novos ofícios serão expedidos para que a gente possa tocar os próximos passos da CEI. Então, quero agradecer a participação das cinco pessoas que estiveram aqui com a gente e dizer que o nosso intuito é poder caminhar e a gente conseguir estancar essa sangria que se estabelece chamada de precatórios. E também, para fazer coro com a fala do Guilherme Bianco, aqui é muito até triste, para mim, referendar a fala dele, porque em 2021, em outubro de 2021, nós tocamos, ao longo de todo aquele ano, uma série de reuniões com a comunidade surda, uma série de questões que foram nos trazidas e que culminou numa lei chamada Araraquara em Sinais. A audiência pública só foi a apresentação da lei e ouvir, por meio de Libras, que nós tivemos aqui o apoio de toda a parte técnica, a questão trazida sobre a vontade da comunidade surda. E eu fico muito triste quando a gente vê que em um ano e dois meses se passou e a gente ainda, infelizmente, não tivemos a efetivação do Araraquara em Sinais, em Araraquara. Porém, é importante dizer que a minha ex-assessora, Renata Fatah, ela hoje estará ocupando o cargo de coordenadora em direitos humanos, e essa pauta é muito cara a ela, porque ela é uma pessoa que convive diariamente com duas irmãs que são surdas e que integram a comunidade de surdo. Então, essa pauta será colocada em prática no município nos próximos meses, para que ninguém mais tenha que passar pelo que o Guilherme relatou na tarde de hoje aqui, porque todas as pessoas precisam, no mínimo, ter o cuidado e o seu direito de comunicação resguardado para acessar a prestação de serviços públicos que existem em nossa cidade. Muito obrigada. 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 Obrigada.